A vacinação de grávidas contra a covid-19 foi suspensa em todo o estado do Rio. A decisão foi tomada depois da morte de uma gestante que tomou a primeira dose da AstraZeneca no fim de abril. Só que o caso ainda é investigado. Especialistas afirmam que os riscos de reação grave à vacina é menor do que a chance de desenvolver um quadro grave da doença. Fernando Davi. Nenhuma grávida foi vacinada hoje nesse posto de saúde de Copacabana. Nem em nenhum outro ponto de vacinação do estado. A imunização das gestantes está oficialmente suspensa no Rio de Janeiro. A suspensão foi provocada depois que uma mulher de 35 anos, que foi vacinada com um imunizante da AstraZeneca no fim de abril, morreu nesta segunda-feira vítima de uma trombose cerebral após a formação de coágulos na corrente sanguínea. O Ministério da Saúde investiga o caso. A Anvisa recomendou a suspensão do uso da vacina AstraZeneca para grávidas em todo o país. Em São Paulo e no Rio, as autoridades decidiram interromper também a aplicação da Coronavac e a da vacina da Pfizer. Os três imunizantes vinham sendo usados, mesmo sem a recomendação da bula, para uso em gestantes. O que a gente viu nessa terceira onda de transmissão no Rio de Janeiro e a segunda onda de transmissão no Brasil, foi um cometimento maior das gestantes. As gestantes passaram a constituir um grupo de risco para a evolução para a forma grávida do Covid. Essa situação epidemiológica, digamos assim, fez com que o Ministério da Saúde tomasse a decisão de vacinar as grávidas, considerando potenciais riscos e os benefícios da vacinação. Um estudo recente sugere que as gestantes têm 22 vezes mais risco de desenvolver a forma grávida da doença do que as outras mulheres. Esse infectologista afirma que, mesmo para as grávidas, a chance de uma reação grave à vacina é muito menor do que o risco de desenvolver a forma grávida da Covid. Provavelmente, a orientação médica será de que essas grávidas sejam vacinadas. E imagino que isso, em alguns, um ou dois dias, esse assunto vai se esclarecer e nós vamos retomar o ritmo normal de vacinação. O risco de não se vacinar é certamente muito maior do que o risco de ter alguma complicação. Beatriz está grávida do Nicolas e tomou a vacina da AstraZeneca em abril. Ela conta que teve uma reação leve e agora está preocupada se vai conseguir tomar a segunda dose. É um cenário de muita incerteza, de muita preocupação. E, ao mesmo tempo, como a gente sabe que a segunda dose da AstraZeneca é só daqui a três meses, então a minha está prevista só para julho, eu tenho que a gente, tenho para mim que a gente está, a gente vai ter tempo de averiguar essas questões e até lá eu acredito que ela vai ter retornado já ao quadro normal de vacinação.